É de Milson Filho com mais um motivacional bruto. Eu ainda faço esses motivacionais de teimoso que eu sou. Isso é pra ti, boca de pinico. Rapaz, o problema todinho é porque nós somos desonestos com nós mesmos. Ou seja, com a gente próprio. Tu sabe qual é a coisa que mais controla qualquer ser humano no mundo, independente de onde ele esteja? Pensa aí um pouquinho, pra ver se tu sabe. Cabeça de maromba. A única coisa que faz qualquer ser humano controlar a sua vida, são suas escolhas. E aí, meu amigo, quando você faz suas escolhas, tudo pode mudar. O problema é que a gente começa a fazer todo tipo de escolha errada, aí fica botando culpa nos outros. Orelha de abano. Não baixa a cabeça não, filho de rapariga. É de Milson, só faz falar. Sinto que é que eu cheguei e dei um tapa na tua cara? É porque a negada tem medo de lutar. Como assim, Edmilson? Eu digo isso porque eu sou lutador. E quando você luta, você tem que ir pro campo de batalha, você tem que tocar porrada. Você leva porrada, você cai. Você cai de joelho. Mas aí você aprende. Toda vida que você tem uma derrota, você tá mais próximo da vitória. Porque ganhar, macho, é muito fácil. Ganhar é muito bom. Ganhar é só felicidade. Eu quero ver o caba perder pra ganhar no outro dia. Aí é o vitorioso. Falando de quê, Edmilson? Ô, cheira cueca de motoqueiro? O problema todinho, macho, é porque a negada só quer ser audiência. Todo mundo quer ficar sentado só vendo a esculhambação. Vai ser o lutador, macho. Tem que ser o lutador. Tu tem que ser o cara do MMA, que leva porrada e cai de joelho no chão, com a boca sangrando. Aí tu aprende e abre do olho. Tudo na vida, negada. É em cima das nossas escolhas. Amigo, não é o que você queira, não. Ah, porque é legal, porque é bom e eu quero estar com fulano. Não. Pense direito. Se você pensar bem direitinho, você sabe o que você tem que escolher. Qual é o certo. Depois você vai aproveitar a fuleiragem. Mas o negócio é que o cara quer o sucesso, quer a fuleiragem, quer o bem bom, quer dinheiro, quer ter paz, quer ter saúde, quer ter namoro, quer não sei o quê, numa hora só. Meu amigo, não tem cidadão no mundo que tenha tudo numa hora só. Até o caba mais estribado, mais feliz do mundo, vai ter uma hora que ele vai se lascar. Pode ser em alguma coisa. Pode ser no dinheiro, pode ser no amor. Alguma coisa vai dar merda. Agora tu não, tu é o bichão que tudo tem que ser feito na hora que tu quer e bonito. Cude grude, odeio ser repetitivo, mas o que tá faltando em ti é mão nos beiços. Para de mim ficar querendo aprovação dos outros. Seja você o conselheiro de você mesmo. Começa a lhe dar conselho. Como é isso, Edmilson? Acreditando, mas que tu pode, porque o mundo é negativo, não se iluda não. Agora é muito fácil a preguiça tomar de conta. Edmilson, eu tô cheio de problema, eu tô muito estressado. Aprende um negócio, macho. O estresse, ele não vem do problema, não. Ele vem da importância que tu dá o problema. Aí tu se estressa. Na verdade, você nem por que eu faço isso? Porque ninguém merece mesmo. Edmilson, mas tu tá um coach todinho. Coach é meu zolo, negócio de coach. Primeiro que eu não tô cobrando nada. Aqui é de graça. Se quiser, escuta. Se não quiser, aí já não é mais comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.